Xiii, como assim? O Fofocalizando deve sair do ar no SBT? Pode acabar? E o que vem no lugar? Será que é o novo programa do Doni Denúcio, ex-TV Globo? Fala galera, como a gente já publicou aqui, Doni Denúcio, ex-Jornal Hoje, ex-TV Globo, fechou com o SBT. Falta definir qual é o horário, é uma fofoca que poderia ir para o Fofocalizando, mas não sei se vai. Por quê? Porque Silvio Santos não quer colocá-lo no primeiro impacto de manhã com o Dudu Camargo e o Marcão no Povo. Não quer colocá-lo no jornal do SBT com Raquel Chirazade e Carlos Nascimento. Também onde iria colocar? Do SBT Repórter? Como assim? Bom, Doni Denúcio tem anunciante de peso já acompanhando ele, ele está praticamente comprando um horário no SBT. Já o Fofocalizando, apesar de ser um programa legal, muita gente gosta, uma turma legal, a Mamão Brusquita já saiu, a Mara Maravilha já saiu, A Cris Flores chegou, mas o programa não tem muitos anunciantes e a audiência vai cada vez deixando o SBT em terceiro, quarto lugar, que é onde o SBT não está acostumado. Todo mundo sabe que normalmente a TV brasileira tem a Globo em primeiro e a SBT e a Record disputando a segunda posição. Então, como se o Fofocalizando não tem anunciante, tem uma baixa audiência, provavelmente espera-se ou acredita-se que Silvio Santos deva colocar, Doni Denúcio, uma revista, uma coisa parecida com o que eu vou dizer hoje em dia da Record. Já não se sabe se ele vai também tirar a Cristina do ar. Os casos de família tem boa audiência e tem muitos anunciantes. E agora, vamos aguardar. Será que o Fofocalizando vai deixar, vai sair do ar para o dono de denúncio? Você quer? Curte, comenta, compartilha, bloco social.